Alô, Gemigã? Oi, Gemigã, quem tá falando aqui é Carlius, brother, senhor da Warner, diz que a gente precisa, como é que você tá, meu talento? Gemigã, tô ligando pra você aqui porque o pessoal do marketing aqui quer fazer um post dizendo que filme que a pessoa precisa assistir antes de assistir o seu esquadrão suicida, diz que a gente precisa. Nenhum? Oi, Gemigã, como é que você faz uma continuação de um filme que não tem um filme antes? Você tá maluco, Gemigã? Tô vendo aqui que tem a Alequina, Gemigã, qual das duas Alequinas você tá falando? Nenhuma das duas? E as duas também ao mesmo tempo? Ô, Gemigã, você tá maluco, Gemigã? E no trailer aqui que fica falando, ah, o Superman deu tiro no Superman, foi peso porque deu tiro no Superman, tiro de Kiptonite. Que Superman é esse aí, né? O Henrique Eve não é, ô, Gemigã, porque eles estão me evitando a falar esse nome aqui na empresa. É e não é? É o Superman de Shidley? Ô, Gemigã, você tá maluco, você tá batendo pino, Gemigã? E aqui, outra coisa, se esse filme aí não é continuação de nada, o que que faz com o antigo esquadrão suicida? Que isso, Gemigã, não precisa falar palavrão também. Ô, Gemigã, você faz um negócio que é dois esquadrão suicida e você não é a continuação? Ah, é D, Suicide Squad. Achei que era dois Suicide Squad. Ah, então eu entendi errado, Gemigã. Ô, Gemigã, não vai dar certo nisso, Gemigã, é doideira, Gemigã. O crítico não vai entender, o público não vai entender, Gemigã, é muita doideira. Um filme que é a continuação de nenhum outro. Ah, tá olhando o Rotten Tomato? Deixa eu olhar, então. É disso que a gente precisa! Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa, no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui, vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vai embora sem assinar esse canal. E ativar o sininho, pra você ter sempre notificações, assim que um novo vídeo é postado aqui nesse canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, quatro da tarde, oito horas da noite, segunda, domingo. É uma loucura! E se você quer me mandar notícias, links, sugestões, dúvidas, perguntas e teorias, manda no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas, com o 4 numeral no lugar do A. Me manda o direct lá, que a gente conversa e você pode ajudar a fazer esse canal. Quem sabe a sua ideia vira vídeo. Vamos falar de Esquadrão Suicida mais uma vez. Eu fiz um vídeo ontem dizendo que o Esquadrão Suicida tem uma altíssima graduação no Rotten Tomatoes. Que nenhum outro filme da DC, não tô nem falando DCU, nenhum outro filme da DC teve aquela graduação em tão pouco tempo. Não tô falando aqui de jornalista que viu, que tá empolgado, que acabou de sair do cinema e tuita alguma coisa. Que adorou, não. Tô falando de críticas mesmo, escritas e tal. E dentro do pessoal ali do Rotten Tomatoes, os críticos especializados. Ainda não está aberto, obviamente, para o público. A gente sabe que pode haver uma discrepância entre público e crítica. Mas é um ótimo sinal pra Warner, dizendo que ela apostou certo, apostou nesse filme. E foram perguntar recentemente para o diretor James Gunn, se pra assistir aquele filme, esse filme que ele fez, que é a maior reunião de vilões lá do Zê e Arlequina da DC, se pra assistir esse filme precisa ter... Quais são os filmes que devem assistir antes? O primeiro, Esquadrão Suicida? Liga da Justiça? Homem de Aço? O que é que precisa assistir da DC antes de ver O Esquadrão Suicida? O James Gunn foi enfático. Ele falou, nada. Nada. Não precisa assistir nada, porque esse filme funciona como um filme stand-alone. Quer dizer que ele é uma história por si só. Ele é uma história com começo, meio e fim, sem conexões externas com nada. Falaram com ele, né, anteriormente. É, o Superman é citado no trailer. É o Superman do Henry Cavill? Ele falou, pode ser se você quiser. Se você não quiser, não é. Pode ser qualquer um. Ele simplesmente citou uma propriedade DC pra, né, localizar mais ou menos quem não sabe nada do Esquadrão Suicida, onde é que ele tá. Outra. Ele falou, tá usando a Lequina. A Lequina é a mesma de Aves de Rapina? Que é a mesma de Esquadrão Suicida? Ele fala, não, poderia ser uma outra Lequina, poderia ser uma outra atriz. A gente escolheu usar a mesma. A mesma coisa pro Jay Courtney, que é o Capitão Merangue. Mesma coisa pra Amanda Waller. Uma coisa pro Rick Flagg. São os mesmos atores, mas são personagens sem conexão anterior. que não tem nada pra ser explicado antes que eles são. Provavelmente nós teremos uma nova explicação de quem é Rick Flagg. Uma nova explicação de quem é a Amanda Waller. Como funcionam as bombas na cabeça das pessoas, que já tá no trailer, inclusive. Então teremos um filme que vai funcionar sem nenhuma ligação anterior. Então você não precisa ver nada anterior pra assistir o Esquadrão Suicida. Eu volto a repetir aqui, ainda tem gente que duvida quando eu falo que os filmes da DC não tem mais obrigação de um tecido conectivo entre eles. Não tem. Todos os filmes vão funcionar sem uma prévia história pra ser acompanhada. A menos, excetuando-se e nem sempre as continuações. Aquaman 2, eu imagino que tenha alguma ligação com Aquaman 1, não com Liga da Justiça. Já Mulher Maravilha, 84, não teve nenhuma ligação com Mulher Maravilha. O filme sobrevive sem nenhuma ajuda. Você assiste Mulher Maravilha, 84, você entende a personagem, entende onde ela veio, entende quais são os objetivos dela, entende onde ela está e assiste o filme, gostando ou não. Não tem necessidade de você ver o primeiro, não tem um gancho no primeiro que leva ao segundo. Não existe. Assim como também não existe um gancho em Esquadrão Suicida que leve ao Esquadrão Suicida. O James Gunn falou também, se você quiser imaginar que esses filmes estão ligados, funciona. Mas se você não viu o primeiro e não está afim de ver e não quer nem saber, funciona também. O filme funciona das duas maneiras e ele é interessante de qualquer forma. E esse é exatamente o direcionamento que outras propriedades DC nos cinemas e nas séries e nos streaming, eles vão seguir. Você assistindo The Flash, o filme que está sendo filmado, que todo dia tem alguma filmagem na cidade, está lá, o último foi o Perseguição do Batman numa moto, que é o Batman do Ben Affleck, mas não é o Ben Affleck, né gente? Vocês não iam colocar um ator como o Ben Affleck correndo numa moto, num carro alegórico, numa alegoria de escola de samba, em alta velocidade na rua, que é um dublê. Óbvio, acho que o Ben Affleck nem está em Glasgow, ele está lá no Mediterrâneo com a J-Lo. Mas é o personagem dele, é isso que significa, ah, é o Batman do Ben Affleck? É, não é o Ben Affleck, mas é o Batman do Ben Affleck. Enfim, você vai ver The Flash. Quem não viu o Liga da Justiça, quem não viu o Snyder Cut, continue entendendo o filme. O filme vai funcionar, para quem não tem nenhuma... Talvez funcione melhor ainda, porque as pessoas não vão ficar se perguntando, cadê o Darkseid? Que não veio. Que falaram tanto que estava vindo, não veio. O Lex Luthor estava mentindo. É isso que ele estava fazendo. Bom, e é isso que eu queria falar sobre o Esquadrão Suicida. Preparação para o Esquadrão Suicida. Vai ter crítica aqui no canal, sem spoiler, com spoiler. Esse filme é o que eu estou mais aguardando esse ano e eu vou caprichar nele. E quero saber sua opinião agora, suas expectativas para o Esquadrão Suicida. Você acha bom não ter ligação nenhuma? Não se apegar a nada? Ou você sente falta de um... de um universozinho compartilhado? Depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal para você continuar ligado no conteúdo. Escolhe um, fica mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve. Até já no 4 coisas. Tchau. E aí E aí